A Odebrecht, eu gosto de usar esse exemplo sempre, que é a maior empreiteira do Brasil. A Odebrecht lançou uma nota pedindo desculpas por ter roubado o Brasil. A Odebrecht é confessa. A OAS confessou os crimes. A Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão, as demais empreiteiras envolvidas. A Odebrecht devolveu dinheiro roubado aos cofres brasileiros, fez acordo de leniência, assumindo passo a passo o que roubou de dinheiro público. A Odebrecht tinha, dentro da sua estrutura organizacional na empresa, um departamento específico para pagar propina.